Olá pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo Yuri Wagman, fui estudante do curso técnico em informática aqui no Instituto Federal. Já me sentei várias vezes nessas cadeiras do auditório e agora estou estudando Engenharia Elétrica na Universidade de Raim, em Raim, na Espanha. Não sei bem como introduzir minha fala, mas, bem, a energia é algo que faz parte da nossa vida. Em praticamente todo momento que estamos acordados, estamos utilizando energia de alguma forma. Seja na iluminação do auditório, seja a eletricidade necessária para que me estejam vendo agora, a bateria dos celulares, enfim, basicamente tudo. Tanto que, quando falta eletricidade por algumas horas, misericórdia, parece o fim do mundo. E eu queria já os parabenizar pela escolha que fizeram, de começar esse curso em uma área tão importante para a nossa sociedade. Algo tão primordial como a energia elétrica e essa transição que está acontecendo para as renováveis é algo que, com certeza, vai dar bons resultados para todos nós. Gente, isso aqui é uma coisa que temos que ter orgulho. A minha especialização, que aqui na Espanha é chamada de menção, também é na área de energias renováveis. Eólica, solar, enfim, todas as renováveis. Nós estamos participando da transição energética. É uma das mudanças mais importantes da sociedade, da nossa humanidade e é algo essencial para o nosso futuro. Pensem, assim, nas próximas gerações, pensem no nosso planeta, no nosso bem-estar. O futuro deles está dependendo das escolhas que nós estamos fazendo agora. E essa escolha de fazer esse curso, de estudar a área de energia, estudar essa área de renováveis, é, com certeza, uma das melhores decisões que poderíamos ter feito. Vejam que em nossa região está chegando novas empresas de energia, são novos contratos, usinas solares, subestações. É um potencial muito grande para a gente. Eu sei que essa caminhada não é fácil, mas com muito esforço, muito empenho e dedicação nós vamos conseguir. Eu desejo do fundo do meu coração muito sucesso nessa jornada que começa hoje, dia 24 de outubro de 2022. E também eu desejo muita força para que consigam alcançar tudo o que sempre sonham. Muito obrigado a todos, boa noite.